A decoração do Natal de Pato Branco trouxe o tema Natal Encantado. Muita criatividade para retratar. Domingo foi momento de aproveitar tudo, da melhor forma possível, com a família. Teve gente que veio uma, duas, diversas vezes aqui apreciar tanta beleza. Sempre é bom garantir mais uma lembrança. Todo ano a gente vem aqui, né, tira umas fotos e a gente tem arquivado lá ano após ano. Os cenários próprios para fotos foram bem aproveitados por todos. A decoração foi um atrativo para reunir tanta gente em um só espaço. Bem bacana, super legal, aprovadíssima a decoração. Então a decoração foi um atrativo a mais. Com certeza. A casa do Papai Noel foi transformada na fábrica de brinquedos do Noel. 5 de janeiro, domingo, último dia de visita à casa do Papai Noel. Quem queria aproveitar os últimos momentos da decoração veio para a fila, que em poucos minutos foi ganhando integrantes. Último dia, e o Papai Noel também veio. Para as crianças virem na casinha e dar a última prosa aí com o Papai Noel também. A casa recebeu visitas do dia 30 de novembro ao dia 5 de janeiro. E teve gente que veio aqui cobrar o Papai Noel de presente que ele esqueceu. O Papai Noel levou quatro presentes esse ano para ela, deixou debaixo da árvore. Então ela já veio pedir para o ano que vem ele trazer a caixa de glitter, porque ele esqueceu de levar esse ano. Ele não vai esquecer, será? Acho que não. Teve gente que veio aqui só para levar para casa aquela lembrança que faltava com o Papai Noel. A foto! Será que vai ser isso a foto? Vai sair. Teve a programação cultural realizada na Praça Presidente Vargas. Toda a comunidade pôde aproveitar, além do passeio de trem, do carrossel e a roda gigante. A visita à decoração e a casa terminou neste domingo. Já a roda gigante ficará uma semana extra. Ela vai ficar na cidade até o dia 12 de janeiro. Tchau. Tchau.